Tava desacreditando do amor Quando de repente no olhar o meu mundo parou Parecia um filme, coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Todo exagerado, isso eu sei que sou É que minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas, meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se eu tiver muito, por favor, me fala Dá um jeito, manda eu parar É que eu não sei pensar em mais ninguém Tá rodado, os meus amigos nem me reconhecem mais Só eu sei porque eu mudei Vou dizer o que me conquistou Foi esse teu jeito, é quando o cabelo E cita o sorriso, acima o calor O jeito do beijo, acima o carinho E cita o copinho, a gente cachorro também Eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor Foi esse teu jeito, é quando o cabelo E cita o sorriso, acima o calor O jeito do beijo, acima o marinho E cita o copinho, a gente cachorro também Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar A arma desacreditando do amor Quando de repente num olhar o meu mundo parou Parecia frio, coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Tô desagerado, isso eu sei que sou É que minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô curando etapas, meio marupinho Tô tão diferente do que eu sou Se eu tiver muito, por favor, me fala Dá um jeito quando eu parar É que eu não sei pensar em mais ninguém Na roda dos meus amigos nem me reconhecem mais Só eu sei porque eu mudei Você do que me conquistou Foi esse teu jeito, a cor do cabelo Sinta sorriso, sinta calor Do jeito do velho, sinta carinho Sinta com quem a gente achou tão bem Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar De amor Por isso teu jeito, a cor do cabelo Sinta sorriso, sinta calor Do jeito do velho, sinta carinho Sinta com quem a gente achou tão bem Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar De amor Agora vou te chamar de amor Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar